Quem disse que o Mumu não dirige pra torta? Vambora! Terceria reduzida. Vamo que ela ama! Ó a zé pra carreira! Uhuuu! Vamo aí ó! É isso aí carreira pro São João! É isso aí! E aí povo! Dá pra dirigir um trator vinha? Vamo aí com um metro e oitenta e oito galera! Aí ó! E vai que vai! Vocês vão conhecer mais um pedaço da chácara do Mumu aqui ó! Na fazendinha! Essa é a parte da divisa do terreno vizinho aqui! Olha os tanques lá que eu falei! Tem aquela parte do muro né! Onde para! Ali é onde é o chiqueiro! Dos portos! Mas lembra que eu falei que o chiqueiro é bem pequeno! E eu fiz um chiqueiro padrão né! Do farming! Vamos engatar uma segundinha aqui pra descer! Se não nós levamos o muro ali! Como o muro vai conseguir passar nessa travessa hein! Hoje é farming da vida real galera! Vem embora! Vamos lá! Olha os tanques aqui do Mumu pai ó! ali onde tem o negócio pra fazer silage pras vacas gigante aqui onde fica os barracão no jogo é isso aí galerinha abraço fui